Olá, está no ar o programa Sala de Imprensa dessa terça-feira, 4 de novembro de 2014. Nós vamos conversar hoje com o Carlos Bon, ele foi candidato a deputado estadual e recebeu 10.159 votos. Para prefeito, em 2012, ele teve mais de 23 mil votos e concorreu com o atual prefeito de igual para igual. Na bancada nós temos também a participação do Rodrigo Barbosa, do jornal O Capixaba e do Antonino Simões de Campos, do jornal Hora da Gente. Começar falando aqui com a autoridade, meus amigos, a gente já considera assim porque na liderança política ele é realmente uma autoridade com esse número de votos. Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fabiano, boa noite, Antonino, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos os telespectadores da TV Sudeste e aos internautas do S em Foco. É um prazer imenso participar hoje do programa Sala de Imprensa aqui com vocês. Carlos, eu quero já começar com a pergunta, eu sempre passo a palavra aqui para os colegas de bancada, mas eu quero já começar com a pergunta. Como é que você avaliou os votos que você teve, como você viu o resultado, como é que você avaliou esse resultado agora em 2014? Fabiano, o primeiro sentimento foi de tristeza, porque obviamente que quando a gente entra numa disputa, a gente entra para vencer. Mas passando um pouco aquele momento, logo depois da eleição, a gente refletiu bastante e realmente a gente viu que foi uma votação expressiva para um candidato a deputado estadual. Porque nós tivemos mais de 300 candidatos de fora, tirando voto em Guarapari e mais de 10 candidatos da cidade. E candidatos fortes, né? Três vereadores. Nós tivemos também o ex-prefeito participando. Então, depois, uma análise assim mais fria, eu achei que a nossa participação foi boa. Foi boa, foi boa. Hoje eu estou bastante feliz com essa votação e muito agradecido aos mais de 10 mil eleitores que foram às urnas e confiaram o voto em mim. Bom, Antônio, suas considerações? Bom, é bom. Nós já tivemos aqui em outros debates dentro da sala de imprensa. Antes, eu gostaria também de cumprimentar os telespectadores aqui do Canal 17 TV Sudeste e cumprimentar também o Carlos Vom, você, o Fabiano, que é o nosso mediador, e o Rodrigo também, nosso companheiro aqui de jornalismo. Carlos, em outros debates que nós tivemos aqui, a gente até citamos que você, por exemplo, que praticamente é uma liderança que se consolidou dentro de Guarapari. Porque se a gente fizer uma análise do investimento que o prefeito fez, que o ex-prefeito fez, e ele gastou mais de um milhão e meio, e ele teve 20 mil votos dentro de Guarapari, você teve 10 e você praticamente não gastou nada. Então, a gente leva isso em consideração, porque se você tivesse a quantidade de dinheiro que ele teve também, eu acredito que você também teria dado um salto aí fenomenal. Porque aí você poderia dar 20 litros de gasolina, né, semanalmente para cada carro. Aí eu acomodava também, buscava aí os seus votos aí, né. Mas, na realidade, é o seguinte, você conhece toda essa liderança que você tem, que você está consolidado. Você está precisando de algum apoio, assim, por exemplo, uma estrutura mais forte. Você pensa em mudar de partido, ou se coligar, ou você dialogar com outras forças políticas para você ter mais sucesso? Claro, essa campanha de deputado é uma campanha muito difícil, porque, como você bem disse, o dinheiro tem uma influência muito grande no Brasil e no nosso processo eleitoral. E, realmente, a gente fez uma campanha muito simples, e aqueles 10 mil votos que a gente teve foi, realmente, de pessoas que votaram na gente por uma esperança, esperança de um político novo poder assumir e fazer algo diferente, fazer algo realmente diferente pelo povo. Mas, a campanha de deputado, cada um realmente se espalha, cada um vai para um lado. Nós tivemos aí três vereadores disputando para a estadual, nós tivemos um vereador disputando para a federal. Então, foi assim, outros vereadores apoiando candidatos de fora, apoiando o ex-prefeito, e nós não tivemos o apoio de nenhum vereador, de nenhuma liderança, assim, de nome na cidade. Então, com certeza, isso aí, numa campanha futura, seja ela principalmente para prefeito, você precisa compor, compor com outras lideranças na cidade, para que você realmente tenha condições de enfrentar, principalmente, esse poder econômico, como a gente fez na campanha passada, né? A gente fez com uma campanha, a gente compôs com algumas lideranças fortes do nosso município e a gente, ali a gente não ganhou por um detalhe, né? Então, eu acho que o processo é exatamente esse daí, Antônio, né? Você realmente dialogar, conversar com outras lideranças para que você possa fazer uma composição e aí, realmente, disputar uma eleição de igual para igual com os outros candidatos que estão vindo. Mas você pensa em mudar de partido ou não? Não, a princípio, não. Eu tive uma dificuldade muito grande no meu partido, né? Que hoje, eu acho que é o terceiro ou quarto maior partido do Brasil, mas que não apoiou os candidatos em absolutamente nada. Eu acho que pelo fato do nosso presidente estadual também disputar a eleição para deputado estadual e ser um concorrente direto nosso, ele pegou toda a estrutura do partido e jogou para ele e, de certa forma, até prejudicando os candidatos do partido. Então, eu tive ainda toda essa dificuldade, né? De estar, realmente, tendo um partido que, além de não ajudar, jogou contra os candidatos que estavam disputando a eleição pré-estadual. Então, no momento, eu ainda não estou fazendo essa reflexão, mas se continuar o presidente que lá está e as outras pessoas, com certeza é uma coisa que a gente deve pensar, realmente, e é tomar um outro rumo nesse sentido, Antonino. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Antonino. Boa noite, Carlos. Sempre um prazer estar aqui na TV Sudeste, no programa Sala de Imprensa, conversando um pouco sobre a nossa política local. O Carlos, você teve uma votação, assim, eu acho que significativa, até por essas questões que você apresentou aí, de vários candidatos de fora, candidatos fortes daqui, mas, assim, ficou um, vamos dizer, um gostinho, assim, de que poderia ser melhor, de que você poderia avançar um pouco mais. Você acha que essa questão, por exemplo, do seu partido não ter te ajudado, vale destacar que tem uma vereadora em Guarapari, que é do seu partido, que preferiu apoiar um candidato de fora, mesmo tendo você aqui como candidato. E o governador? O governador te deu o apoio que foi, vamos dizer assim, combinado para vocês fazerem parte da coligação deles? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.